E, de novo, a Starlink é uma constelação de internet de satélite e construída por SpaceX. John Deere e SpaceX firmam parceria para expandir conectividade. A John Deere, Deere Company, anunciou que firmou um acordo com a SpaceX, do bilionário Elon Musk, para fornecer serviços de conectividade via satélite, Satcom, aos agricultores. Utilizando a rede Starlink, líder do setor, esta solução permitirá que os agricultores que enfrentam desafios de conectividade rural aproveitem integralmente as tecnologias agrícolas de precisão. A parceria permitirá que os clientes da John Deere sejam mais produtivos, rentáveis e sustentáveis em suas operações, à medida que continuam fornecendo alimentos, combustível e fibras às suas comunidades e a uma população global em crescimento. O valor da conectividade para os agricultores é mais abrangente do que qualquer ação individual já realizada. A conectividade desbloqueia enormes oportunidades que antes eram limitadas ou estavam indisponíveis, afirmou Aron Wetzel, vice-presidente de Sistemas de Produção e Agricultura de Precisão da John Deere. Por exemplo, ao longo de todo o ano, os agricultores precisam concluir tarefas em janelas de tempo muito curtas. Esta dinâmica exige a execução de etapas de produção extremamente precisas, paralelamente à coordenação entre as máquinas e o gerenciamento do seu desempenho. Cada uma dessas áreas é aprimorada pela conectividade, o que torna toda a operação mais eficiente, eficaz e rentável, completa. Sobre a parceria entre John Deere e SpaceX, a solução Satcom conectará máquinas novas e já existentes por meio de serviço de internet via satélite e terminais de satélite robustos. Isso possibilitará a utilização de tecnologias como autonomia, compartilhamento de dados em tempo real, diagnósticos remotos, soluções aprimoradas de suporte técnico e comunicação entre máquinas. Todas elas são tecnologias que ajudam os agricultores a trabalhar com mais eficiência e maximizar o tempo produtivo. Estamos levando o serviço de conectividade via satélite para o uso agrícola em grande escala, para que os agricultores com problemas de cobertura celular possam maximizar o valor da conectividade em suas operações. A solução Satcom potencializa o pacote de tecnologias da John Deere para que todos os agricultores possam utilizar plenamente a tecnologia agrícola de precisão de que dispõe atualmente, juntamente com as novas soluções inovadoras que serão implementadas no futuro, declarou Jami Indman, vice-presidente sênior e CTO da John Deere. A solução Satcom da John Deere utilizará a internet por constelação de satélites de baixa órbita Starlink da SpaceX. Para ativar esta solução, as concessionárias John Deere instalarão um terminal Starlink em máquinas compatíveis, testado para condições agrícolas severas, juntamente com o modem JDLink Trademark 4GLTE para conectar as máquinas ao John Deere Operation Center Trademark. A solução Satcom estará disponível por meio de um lançamento inicialmente limitado aos Estados Unidos e ao Brasil, a partir do segundo semestre de 2024.